Olá, voltando para o próximo bloco aqui do Araçatube SA, com a Maíra Ferraz e com o Rodrigo Andolfato. Maíra, fala uma coisa, quantas pessoas hoje trabalham com você na Maíra Design? Hoje nós temos 10, 10 colaboradores aí, né? Entre vendedores, entregadores, montadores também. Entendi, é, vocês fazem todo o serviço. E pela vontade de crescer, logo, logo vão ser muito mais colaboradores aí. Com certeza. Maíra, me responde uma coisa. A loja da Avenida Brasília recebeu o nome de Maíra Design Prime. Sim. O que ela tem de diferente em relação à loja da Rodo Fico? Ali nós buscamos colocar mais produtos diferenciados. Então hoje, se um cliente for na outra loja, na Rodo Fico, ele não vai encontrar os mesmos móveis que encontrar na Avenida Brasília. Então existe, sim, uma segmentação de mercado entre as duas lojas. Sim. A Rodo Fico, ela estigmatiza um pouco o comércio? Ele tem um teto no sentido de, olha, chega até esse ponto, depois desse ponto a gente precisa mudar o local ou não? Ou estou sendo leviano? Não, não. É que ali, por ser bairro, então a gente deixou uma coisa mais popularizada. Entendi. Então, aqui na Avenida Brasília, nós já alavancamos um pouquinho, colocamos uns móveis de um pouco de alto padrão. Sim. É por causa do perfil de pessoas que circulam isso nas regiões? Você percebeu essa diferença e aí... Olha, eu não vou mexer naquilo que está dando certo, como se dizem. Então foi uma questão de medir potencial, foi uma questão de não vamos mudar o time que está ganhando. É, se for para experimentar algo novo, vamos experimentar em outro lugar. Em outro lugar, sim? Isso. A Rodo Fico já é um sucesso, um grande sucesso, não quero mudar. Está funcionando. E aqui, nós já começamos recentemente e também já está sendo outro grande sucesso. Ah, que bom. Parabéns. Uma coisa que me traz, assim, muita... Eu gosto demais do assunto, até porque envolve a minha área de trabalho, que é a construção civil, é a questão da responsabilidade do design de interiores, do design de móveis, no dia a dia das pessoas. Não sei se você concorda comigo. Mas antigamente nós tínhamos aquelas televisões de tubo, por exemplo. Você não ia conseguir fazer uma sala pequena com uma televisão de tubo que ocupava quase que um metro de largura. E hoje a gente coloca numa televisão, em média, sei lá, 10 centímetros só. Minha, né? E como que os móveis hoje estão se preparando para esse futuro? Terem que atender mais de uma necessidade num mesmo móvel? Existe essa preocupação na Maíra Design? Sim, hoje a gente se preocupa, assim, com cada ambiente mesmo. A gente se volta totalmente. Assim, não existe prazer maior na minha vida do que transformar, trazer aquilo que o cliente quer realmente para aquele ambiente, né? Então, eu vou, eu escolho junto com o cliente. A gente pensa nessa possibilidade, o que poderia deixar aqui nesse ambiente para que sirva para todo o cliente, para todo o que precisa. Para ser o mais diverso possível. Isso. Por exemplo, uma televisão hoje, né? Quer dizer, você não vende televisão, mas você já pensa no móvel pensando numa televisão. Isso. Por exemplo, aqueles racks com painéis, que são os homes, né? Então, hoje, desde a classe mais simples até a classe... Mais abastada. Mais abastada. Hoje os móveis estão com bastante mesmo, bastante avançado. Tem home desde simples até o mais avançado. Então, você tem que procurar estar sempre antenada com essas mudanças de comportamento social. Sim. Hoje, eu visito todas as feiras no Brasil. Então, hoje tem, assim, em torno de umas quatro ou cinco nos polos moveleiros do Brasil. E eu visito todas, trazendo tudo que é de novidade, tudo que é de lançamento para essa tuba. Entendi. E é fácil você conseguir abertura, por exemplo, com essas novas empresas, por exemplo? Ah, eu quero trazer uma novidade para cá. Esse mercado é muito difícil de entrar ou não? Não. Eu digo, abrir um novo fornecedor que está com uma coisa super diferente aí. Não, não. Isso você consegue... Como a gente já está no ramo, né? Entendi. Não há segredo para isso. Não tem muito segredo. Você já tem os caminhos das pedras aí, né? Sim, eu já trago mesmo. Trago tudo. Hoje, se as pessoas forem na minha loja, vai ver que vai encontrar lá produtos bem diferenciados. E, Maíra, você falou de polos moveleiros. O curioso é que a nossa região está começando a se tornar um polo moveleiro. Você já viu movimentações, né? Estamos no Ciesp lá, né? Rodemir, a gente vê que um dos segmentos industriais que vem crescendo e com força aqui na região é a produção de imóveis. Sim. Você tem algum tipo de parceria? Tem algum fornecedor que já é aqui da região? Tem alguma parceria com produtores aqui? Sim, sim. Já tenho pessoal aí que até me ajudaram naquela época e continua ainda. E continua contigo aqui. E continua, isso. E que está forte e que está crescendo aí também no mercado. Você está percebendo, então, esse aumento de competitividade na nossa região para esse setor? Olha, Arasatuba precisa mais de incentivo nessa parte. Ah, tá. Porque falta mão de obra. Igual eu, preciso de montador, preciso de entregador. Entregador ainda vai, mas montador hoje em Arasatuba é muito difícil, é muito escasso. Não acha, não acha. E não é só comigo, porque eu achava que era só, o problema era meu, mas não é. Todas as fábricas de imóveis, as lojas de imóveis estão precisando de montador. É aquela coisa, né? Uma vez, a gente até estava lendo na CIC, você lembra, Rodrigo? Que os gargalos são oportunidades, né? Então, hoje é um gargalo, hoje é um problema. Isso não é só você que fala, né? Eu já falei. O Rodrigo já falou isso. O CIC e índios. Existe uma oportunidade para se produzir mão de obra operacional hoje no Brasil, acho que não só em Arasatuba, mas no Brasil de maneira geral, que é gigante. Quem montar uma escola de cursos técnicos mesmo, mas técnico, técnico operacional. Não na massa. Tente a fazer e fazer bem, né? Fazer bem. Fazer limpo, fazer bem. Ah, esse ganha dinheiro. Vai embora. Vai ganhar bastante dinheiro. Então, você sente isso também no setor moveleiro. Então, você tem potencial para crescer, no entanto, uma das travas é essa daí. É preparar pessoal para isso. Falando em crescimento, atualmente você tem duas lojas. Então, você saiu da Rodofico e montou a Maíra Design Prime aqui na Brasília. E acredito que seu espírito seja crescer ainda mais. Mas o que foi decisivo para você promover essa expansão? Houve capital de terceiro? Precisou? Fala assim, bom, aquilo que você juntou na Maíra Design da Rodofico foi o que te alavancou para o próximo passo. Como é que foi isso? Foi isso aí mesmo. Como eu já tinha reformulado toda a loja da Rodofico, eu tinha pensado nessa parte de design, de interiores. E estava sobrando dinheiro no caixa. Ainda bem, né, Maíra? Sobrando, eu não digo. Mas a questão foi essa mesmo. Eu queria, assim, ser conhecida em Aracatuba. Porque como a gente estava no bairro, na Rodofico, às vezes muitas pessoas aqui da Avenida Brasília, aqui da Brasília, não conheciam a minha loja por ser longe. Então, eu queria abranger esses dois lugares mesmo. Por isso eu trouxe essa loja, mas com produtos diferentes. Então, deixa eu entender uma coisa. Você teria vontade ainda de abrir novas lojas, novas unidades, em diferentes pontos de Aracatuba, atendendo vários segmentos de mercado. Assim como você fez, tem a Maíra Design na Rodofico, tem a Maíra Design Premium. Você ter outras lojas e atendendo outros segmentos ou não? Você quer ter uma assinatura Maíra Ferraz, um segmento classe B, A e B. Qual que seria a sua estratégia de crescimento como negócio? Atuar em todas as áreas ou não? Hoje, o que eu buscava era isso mesmo, ter duas lojas em diferentes pontos. Então, hoje eu estou bem satisfeita com esse sonho meu. Mas, não vou falar que não vou fazer. Mas minha pergunta é assim, vamos dizer que você acha um outro ponto na cidade para fazer. Mas aí, ainda assim, seria atuar em um segmento de mercado. Eu digo assim, vamos supor que você vá para um bairro mais... Teria a opção de você abrir uma linha, uma Maíra Design Fit, para atender um público mais de menor valor agregado e vender para esse público? Olha, de menor, não acredito. Porque aí cai nas redes, nas grandes redes. Eu acredito que algum produto diferenciado. Acho que hoje um dos meus segredos ou da minha realização foi buscar produtos diferentes mesmo para trazer para a Satuba. Mas eu gostaria de trazer, já estamos encerrando esse bloco também, mas trazer para o próximo bloco essa pergunta. Porque tem uma coisa que eu acho que ainda vale um pouco a gente discutir nesse assunto. Hoje em dia as pessoas não querem pagar caro em um imóvel, mas elas gastam um bom dinheiro para decorar esse imóvel. Eu tenho assistido isso muito no meu segmento e eu acho que vale a pena a gente... Ouvir quem está no outro segmento e falar se é verdade ou se é mito, né, Rodrigão? Exatamente. Então, no próximo bloco nós vamos tratar um pouquinho mais desse segmento do popular e do alto padrão e segmentar um pouco mais essas perguntas nossas. Até lá.